Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cálculo de gotejamento. É uma questão ainda que muitas pessoas têm dúvida em realizar esse tipo de cálculo. É cobrado também concurso público e provas de admissão de instituições e hospitais. Eu vou estar disponibilizando para vocês uma pochila que nós elaboramos em nosso blog oficial, contendo a explicação, a breve explicação das fórmulas de gotejamento, de macro e microgotas, na infusão em horas e minutos. E neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês as resoluções dos exercícios que estão disponíveis na pochila, que são seis exercícios com alternativas para vocês praticarem. E caso ainda tenha dúvidas de como realizar, neste vídeo agora estaremos mostrando, passo a passo, como é feito o cálculo de gotejamento. E eu vou estar disponibilizando para vocês na descrição do vídeo, deste vídeo, o link para download da pochila, para vocês estudarem, dar uma estudada. E agora fica com o vídeo dessas resoluções que nós elaboramos para vocês entenderem melhor. Primeiro exercício. Para se administrar 2.500 ml de soro glicosado a 5% em 24 horas, o cálculo em gotas por minuto deverá ser de. Primeiramente devemos identificar que, a infusão será realizada em gotas, e que o tempo prescrito encontra 100 horas. E com isso podemos realizar o cálculo utilizando da seguinte fórmula. Gotas por minuto, é igual a, V, dividido por, T, vezes 3. Lembrando que, V, é igual ao volume, T, é igual ao tempo, e que 3, é uma constante. Para facilitar o raciocínio e a montagem do exercício, podemos identificar as informações fornecidas pelo enunciado. E com isso podemos dizer que, V, V, é igual a, 2.500 ml, T, é igual a, 24 horas. O número de gotas, será o que calcularemos. Agora, substituímos a fórmula pelos valores fornecidos, obtendo. Gotas por minuto, é igual a, 2.500, dividido por, 24, vezes, 3. Agora, resolvemos primeiro a multiplicação, 24, vezes 3, e obtemos. Gotas por minuto é igual a, 2.500, dividido por 72. Fazendo a operação de divisão, 2.500, dividido por 72, temos, gotas por minuto é igual a, 34,7. Utilizando regras de arredondamento, obtemos, 35 gotas por minuto. Segundo exercício. Para se administrar, 500 ml de soro fisiológico a 0,9% no período de 8 horas às 20 horas, deve-se planejar um gotejamento em gotas por minuto igual a, O primeiro passo é identificar que, a infusão se dará em gotas, e que o tempo encontra 100 horas. Sendo assim, podemos utilizar da seguinte fórmula. Gotas por minuto, é igual a, V, dividido por, T, vezes 3. Lembrando que, V, é igual ao volume, T, é igual ao tempo, e que 3, é uma constante. Para facilitar o raciocínio e a montagem do exercício, podemos identificar as informações fornecidas pelo enunciado. E com isso podemos dizer que, V, é igual a, 500 ml, T, será a diferença entre as horas. É o intervalo de tempo entre 8 e 20 horas. Assim podemos dizer que, 20 horas, menos, 8 horas, obtemos 12 horas. O número de gotas, será o que calcularemos. Agora, substituímos a fórmula pelos valores fornecidos, obtendo. Gotas por minuto é igual a, 500, dividido por, 12, vezes 3. Resolvemos agora primeiro a multiplicação, 12, vezes 3. E assim obtemos, gotas por minuto é igual a, 500, dividido por, 36. Fazendo a operação, 500, dividido por, 36. Temos como resultado, gotas por minuto é igual a, 13,8. Fazendo o arredondamento, temos, 14 gotas por minuto. Terceiro exercício. O cálculo em microgotas necessário para se infundir, 1500 ml, de uma solução parenteral, durante 24 horas é? Nesse caso, identificamos que a infusão será em microgotas, e que o tempo pedido está em horas. Dessa forma, utilizaremos da fórmula. Microgotas por minuto, é igual a, V, dividido por, T. Sendo, V, o volume total da infusão, e T, é o tempo da infusão. Lembrando que nesse caso, para calcularmos em microgotas com o tempo fornecido em horas, não utilizamos a constante 3 na fórmula. Para facilitar o raciocínio e a montagem do exercício, podemos identificar as informações fornecidas pelo enunciado. E com isso, podemos dizer que, V, é igual a, 1500 ml, T, é igual a, 24 horas. O número de microgotas por minuto, é o que iremos calcular. Agora, substituímos a fórmula pelos valores fornecidos, obtendo. Microgotas por minuto é igual a, 1500, dividido por, 24. Resolvendo a operação de divisão, 1500, dividido por, 24, obtemos. Microgotas por minuto, é igual a, 62,5. Utilizando a regra de arredondamento temos, 62 microgotas por minuto. Quarto exercício. Quantas microgotas deverão gotejar para que uma solução de 240 ml seja infundida por 720 minutos? O primeiro passo, é identificar que, a infusão será em microgotas, e que o tempo de infusão, está em minutos. Portanto, devemos utilizar a fórmula. Microgotas por minuto, é igual a, V, vezes, 60, dividido por, T. Sendo, V, o volume total. T, o tempo. E 60, uma constante. Para facilitar o raciocínio, e a montagem do exercício, podemos identificar as informações fornecidas pelo enunciado. E com isso podemos dizer que, V, é igual a, 240 ml. T, é igual a, 720 minutos. O número de microgotas por minuto, é o que iremos calcular. Agora, substituímos a fórmula pelos valores fornecidos, obtendo, Microgotas por minuto, é igual a, 240, vezes 60, dividido por, 720. Agora resolvemos primeiro a multiplicação, 240, vezes 60, obtendo, Microgotas por minuto, é igual a, 14.400, Dividido por, 720, dividido por, 720. Agora fazendo a divisão, 14.400, dividido por, 720, temos, 20 Microgotas por minuto. Quinto exercício. O médico prescreveu, 1500 ml de soro fisiológico, a 0,9%. 500 ml de soro glicosado, a 5% para o cliente, que deverão ser infundidos em, 1200 minutos. O número de gotas, que deve fluir por minuto, é de. Novamente identificamos, que a infusão, será em gotas, e que o tempo fornecido, está em minutos. Dessa forma, utilizaremos a seguinte fórmula. Gotas por minuto, é igual a, V, vezes, 20, dividido por, T. Sendo, V, igual a volume. T, igual a tempo. E 20, uma constante. Para facilitar o raciocínio, e a montagem do exercício, podemos identificar as informações fornecidas pelo enunciado. E com isso, podemos dizer que, V, nesse caso, será a soma das duas soluções. Ou seja, 1500, mais, 500, totalizando, 2000 ml. T, é igual a, 1200 minutos. O número de gotas, será o que calcularemos. Agora, substituímos a fórmula pelos valores fornecidos, obtendo. Gotas por minuto, é igual a, 2000, vezes, 20, dividido por, 1200. Resolvemos primeiro a multiplicação, 2000, vezes, 20, e temos. Gotas por minuto, é igual a, 40.000, dividido por, 1200. Fazemos então a divisão, 40.000, dividido por, 1200, e temos. Gotas por minuto, é igual a, 33,3. Realizando o arredondamento, temos, 33 gotas por minuto. Sexto exercício. O cálculo em gotejamento necessário para se infundir um litro de uma solução parenteral durante 8 horas, em gotas por minuto, e em microgotas por minuto, no mesmo volume horário, é. Nesse exercício, devemos calcular o gotejamento em macrogotas, e microgotas. Primeiramente iniciaremos pelo cálculo em macrogotas. Para isso utilizaremos a seguinte fórmula. Gotas por minuto, é igual a, V, dividido por, T, vezes 3. Para facilitar o raciocínio e a montagem do exercício, podemos identificar as informações fornecidas pelo enunciado. E com isso podemos dizer que, nesse caso, V, encontra 100 litros. E para o cálculo, devemos converter as unidades, passando 1 litro, para 1000 ml. T, é igual a, 8 horas. O número de gotas, será o que calcularemos. Agora, substituímos a fórmula pelos valores fornecidos, obtendo. Gotas por minuto, é igual a, 1000, dividido por, 8, vezes, 3. Fazendo a multiplicação, 8, vezes, 3, obtemos, gotas por minuto, é igual a, 1000, dividido por, 24. Fazendo a operação, 1000, dividido por, 24, temos, gotas por minuto, é igual a, 41,6. Realizando o arredondamento, temos, 42, gotas por minuto. Agora, realizaremos o cálculo em microgotas. Para isso, utilizaremos a fórmula, microgotas por minuto, é igual a, V, dividido por, T. Agora, substituímos a fórmula pelos valores fornecidos, obtendo, microgotas por minuto, é igual a, 1000, dividido por, 8. Realizando a operação, 1000, dividido por, 8, obtemos, microgotas por minuto, é igual a, 125. Então é isso pessoal, espero que tenham entendido, gostado do vídeo. Lembrando que eu vou deixar no link da descrição, o download da postila, para quem, é, queira baixar. E no próximo vídeo, eu vou estar explicando um pouquinho mais aprofundado, sobre os equipos macro e microgotas, a diferença de cada uma, e por que elas tem a ver um pouco com o cálculo de gotejamento. Então é isso, espero que tenham gostado, vejo vocês nos próximos vídeos, e inscreva-se no nosso canal. Até mais!